Fala galera, o Russo aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui agora na vida de Tiranossauro Rex aqui no Prelude, dando continuação a nossa épica série. Já estou adulto, na verdade estou com 862. O Samurai aqui é a minha parceira, então ele tá caçando já um avinha. Tá difícil aí de caçar, Samurai? Tá difícil. Deixa eu pegar ele, peraí. Vou pegar esse emelhante. Peguei. Consegui, pode vir. Pode comer aí porque eu tô com bastante. A gente vai procurar para ver se vamos encontrar algum dinossauro de médio porte, porque vai ser bem melhor para a gente. Precisamos de alguma carcaça e também dinossauros de médio porte demoram para sumir. Demora mais para a gente ficar devorando ele. Então vai durar bem mais e a gente vai ficar mais tranquilo também. Eu já tô com sede. Tá com sede aí? Pouco, pouco. Bem pouca sede. Ali na frente, se eu não me engano, tem um lago, mas o problema é que tem outros Tiranossauro Rex em volta. Talvez a gente dê de cara com eles ou não. Pode ser que eles não estejam lá. Eu tô ouvindo uns bichos aqui do lado. Ué? Será que... Acho que é a Ava. Não sei. Não, vamos para cá, Samurai. Vamos lá. Vamos deixar quietos esses aí. Não adianta. Se a gente for caçar para pegar comida pequena, a gente vai ficar o dia todo. Vamos seguir aqui. Eu tô com estamina quase full, mas não tem problema, não tá totalmente... Não tô totalmente cansado. Dá pra correr atrás por bastante tempo. Pode ser que a gente sofra emboscadas aí de outros Apex, como... Gigantossauro, Espino ou até T-Rex mesmo. Então tem que ficar bem atento. Aproveitar aqui o dia. Tá perfeito, vai dar pra enxergar de longe. Aí, ó, Samurai. Se tu ver alguma coisa, avisa. Que a gente já vai atrás. Até onde eu sei, tem três espinos na ilha. Beleza, então. Tendo três espinos, provavelmente é um casal e um sozinho. Se a gente encontrar esse espinossauro sozinho, de repente nós dois conseguimos dar conta dele. Aí vai sobrar bastante comida pra gente. Dá até pra fazer, de repente, filhotinhos. O que tu acha aí, Samurai? Ia ser legal, hein? Filhotinho aí. Tá, vamos entrar aqui pro meio. Porque, se eu não me engano, é pra cá, ó. Ali na frente. Vou utilizar o meu nariz. Vamos ver se a gente localiza alguma pegada. Vamos lá. Botar pra funcionar. E... não. Não tem nada aqui. Só as nossas. É. Vamos ter que ir seguindo mesmo até chegar nesse laguinho. Ali na frente tem uma avinha. Pode pegar ele. Vai dar uma boa comida. Eu sei que é pouca, mas... Já que ele tá dando bobeira ali. Boa! O cara nem viu, Samurai. Tava... Dei costinha. Tava fácil isso. É, pegou desprevenido. Então, vamos alimentar aqui. Obrigado. A fêmea, vocês perceberam que ela é um pouquinho maior que eu? É que a fêmea, naturalmente, é maior que o macho, né? Então... Peraí. Pronto. Comi. Essa aqui a gente não pode. Pros carmiceiros. Vamos lá. Tá com estamina boa? Quer descansar? Não, tá bom. Tá bom essa mina. Ah, tranquilo então. Beleza. Vamos seguir aqui. Eu escutei o Orodromeus, mas o Orodromeus... É melhor a gente não chegar muito perto desses Orodromeus, porque eles são perigosos. Sabe como é que é, né? É verdade. É verdade. É o perigo da ilha. Orodromeus e Pissitaco. É pra cá, ó. Vamos lá. Eita, tem alguns aqui em volta. Ali, o Orodromeus. Foge dele, foge. Rapazes, vamos pegar, vamos pegar. Encontrar o Orodromeus aqui. Peguei. Não. Me deu um olé. Volta aqui. Nossa. Aí. Ah. Peguei. Depois de muita correria e gritaria, consegui pegar ele. Tu quer comer? Não precisa. Se quiser, pode comer, o Orodromeus. Pode ser, pode ser. Beleza. Se a tua barriga estiver rompendo... Macho. Se a tua barriga... Macho alfa caçando. É, macho alfa, né? Se a tua barriga estiver com muita fome, pode se alimentar. O bom é que eu recupero agora a minha estamina. Eu cansei um pouco correndo atrás do Orodromeus. E aí a gente pode... Recupera toda aí. Pode deitar aí, samurai. Vamos recuperar. Tá, 100%. Ah, tá. Tranquilo, então. É que quanto mais estamina, melhor. Vai dar pra caçar e também fugir, caso... Vai que vem dois espinos, né? Nunca se sabe. Parece que o samurai viu um Uta aqui. Vamos tentar pegá-lo. O que eu duvido muito. O quê? É, ele passou por mim. Ah, tá. Beleza, então. Ele deve estar por aqui. Ainda no meio do mato. E se ele não saiu correndo? Aí ele tá quase chegando. O laguinho é bem ali. Ah, eu tô com um pressentimento que provavelmente a gente possa encontrar um casal de espino. Então a gente vai tentar quebrar a perna dele, se eles vierem pra cima, claro. E aí sair correndo. Que é a única coisa que a gente vai poder fazer. Porque lutar contra dois é meio complicado. É, eu acho que o Uta foi embora. Saiu daqui, samurai. Tá mais. É, nem adianta. Vamos ir pra lá. Deixa eu ver se eu enxergo alguma coisa daqui. Não. Tô vendo nada. A única coisa que eu tô vendo é uma coisa deitada ali, mas eu acho que é pedra. É pedra, eu acho. Bem, então por enquanto tá barra limpa. Mas, né, nunca se sabe. Cadê o olho? Eu que sou uma fêmea no meu auge, né? Claro, tu já tá na fêmea adultona. Eu aqui, ó. Olha aqui o tamanho da gente, ó. Dá pra ver claramente que ele é maior. Olha o tamanho. Ai, ai. Mas vamos lá. Não tem problema. Eu enfrento. Pode vir aí um espino adulto. Pode vir qualquer coisa. O maluco é brabo. Opa! Olha o que os meus olhos me indicaram. Um espinossauro. É só um. Tu quer brincar com ele? Tomar água? Vamos tomar água. Eu acho que é aquele espino solitário. É só ele. Ah, ele não vai querer encarar a gente. É, sim. É, ó. Não tô vendo nada. Tá vendo outro? Olha em volta aí. Não tô vendo nenhum. Não. É só ele. Ah, de boa aqui. Sai daqui, espino. Agora o território é nosso. Imagina. Ele tá olhando pra gente. Tá vendo, né? Hum, interessante. Pelo menos isso indica... É, pelo menos isso indica que o outro casal não deve estar muito próximo. Deve estar longe. Deve ter em outro local afastado desse espino. Esse aqui deve ser o território dele. Vamos olhar em volta aqui pra ver se... Né? Tudo bem? Fica com os olhos atentos aí enquanto eu tô tomando água. Não deixa nada passar despercebido. E aí, espinão? Eu acho que ele não é adulto. Ou é? Não, eu acho que ele é adulto, sim. Parece ser adulto. Eu vou ameaçar ele. O que que tu acha? Nossa, vamos nessa. Só pra ele sentir a pressão. Ele nem se mexeu. Beleza. Deixa eu caçar o Ava. Eu achei o Ava aqui. Vem aqui. Vou pegar ele. Ele tá toda hora olhando pra ti. Eu acho que ele quer até pegar. Te achou saboroso. Pronto. Peguei aqui um Ava. Mais um pra conta. Também vou caçar esse aqui, ó. Pra ti. Ué, caraca. Aí. Ah, tá. Deu umas 50 mordidas e o... O bicho não falecia. Vamos lá. Vamos devorar. E pronto. Tem uma outra carcaça aqui do lado pra ti, ó. Qualquer coisa. Aqui, ó. É de piscitaco. Nossa, melhor que nada. Ele tá do lado. Sim, sim. Vamos ficar aqui de boa. Já tá ficando de noite. Eu acho melhor a gente achar um local pra deitar. E aguardar passar aí a noite obscura. A gente fica ali deitadão. Enquanto isso eu vou crescendo também. Eu já tô com 904. Tem mais um avinho ali embaixo. Vamos caçar ele. Bem aquele avinho. O espino vai ficar de boa ali na dele. No lago. Então a gente não precisa se preocupar também. Ele fez... Ele mandou um grunhido pra gente. Acho que ele mandou um grunhido. Deixa eu pegar aqui, peraí. Toda a minha passada. Toma, peguei. Caraca. Isso aqui me lembrou de uma coisa. Terminou de comer aí, então. O espino deitadaço ali. Vamos... Dar uma banda pra cá. Será que os espinosauros, os outros dois, estão naquele laguinho ali, ó? Onde tem aquela construção humana? O que é isso? Eu acho que eles não estão tão longe desse espino aí. Se isso for verdade, ele deve ter escutado o meu grito de ameaça. Então eles devem estar meio alerta. Isso que dá, né? O certo é fazer silêncio. Mas não. Tem que dar grito, né? Beleza, então, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Esperem mais um episódio de Tirarossauro Rex. Eu e o Samurai aqui vamos dar a continuidade depois. Então fiquem no aguardo. Muito obrigado. Valeu. E tchau. Fui. 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 Obrigado.